Estou muito bem definido, até porque eu tenho jogadores amigos de solução brasileira, tenho jogadores muito inteligentes, que se adaptam a qualquer esquema que eu tenha treinado. Então, como eu falei, vai depender muito do que está acontecendo durante a partida. A gente tem o nosso plano A, é uma coisa normal. De repente não está dando certo você ir para o plano B e até mesmo para o plano C. Mas o mais importante de tudo que nós treinamos todos, todos os estilos, é que vamos colocar em prática. Qual vai ser colocado em prática? Bom, isso somente não fala para o meu grupo. Mas é óbvio que a gente pode ter uma mudança durante a partida, dependendo do que está acontecendo, tanto a nosso favor, quanto a nosso adversário. Mas o importante é que nós treinamos todos os nossos esquemas, para que no momento, se a gente quiser usar o lado B e o C, os lados são favoritos. O que pode esperar é uma entrega muito grande, determinação muito grande, uma luta durante o tempo que for, durante os 90 minutos, 120 minutos, pênaltis. A gente trabalhou para isso. E o torcedor pode ficar tranquilo. É uma decisão. O Flamengo é muito forte sempre nesses momentos. E tudo que nós poderíamos ter feito, o ponto é repetido, o presidente e o nosso companheiro, a gente fez. A gente fez na programação, de acordo com o que a gente precisava. Colocamos uma equipe para jogar de três dias, uma equipe com um camarada brasileiro, outra equipe três dias depois, para que a gente pudesse recuperar todos os jogadores. Então, fizemos tudo. Agora, o que o torcedor pode esperar pode ser feito. É uma vontade, uma casa, um emprego muito grande, para a gente conquistar essas libertadoras, que é o nosso objetivo muito grande. Desde o início da pandemia, que se eu é de exemplo para as outras competições. Renato, boa noite. Amanhã o Flamengo tem a oportunidade de conquistar o Tri. E você também. Você que foi campeão como jogador, campeão como técnico, e pode ser o Tri. Passa um filme na sua cabeça, desde que você começou a sua carreira, isso pesa numa decisão, você passa para os atletas. Eu queria que você falasse sobre isso. e você se tornou aí o treinador com o maior número de vitórias da competição. Mas não é efeito, né? Não é efeito, digamos assim. Eu acho que o Eberto está aqui de prova, eu mesmo falei com ele na quinta, ontem, que eu falei para ele. Durma, coloque a cabeça no travesseiro, feche os olhos, e deixe o filme passar na cabeça de vocês. O que isso está libertador? Procurem ver o quanto é bom, e eles sabem disso, eles já visitaram a Libertadores dois anos atrás, mas o título é título, o quanto é bom você ser campeão. Então, esse filmezinho que passa na cabeça deles, tem passado na minha cabeça já há um mês. Por isso eu falei para eles, feche os olhos, veem as coisas boas que podem acontecer se a gente ganhar a Libertadores. E sonhem com isso. E sonhem com isso, e chego dentro do campo e eu vou realizar. Eu acho que o sonho que todo mundo quer, todo mundo busca, e para a carreira de todo mundo, não só dos jogadores, mas para mim, enfim, para a diretoria, para o clube todo, em si, para o nosso torcedor, é importante para o campeonato. Você vê que o Flamengo, depois de 40 anos, ele ganhou uma Libertadores. Um clube muito grande contra o Flamengo. Há muito tempo de ficar sem ganhar uma Libertadores. E o Flamengo, dois anos depois, já está numa final de Libertadores. Então, esse filme tem que ficar rodando na cabeça, assim, o tempo todo, até terminar a partida. E pode ter certeza que esse filme está rodando não só na minha cabeça, mas na cabeça dos jogadores também. Para a gente, amanhã, se Deus quiser depois do jogo, a gente se abraçar, comemorar, até porque, como você não falou aqui, o Campeonato do Clube, pode ser com o Trifamengo também como profissional, como treinador e como jogador. É um apetito que o torcedor possa ficar tranquilo, e espero que, além do filme que está passando na nossa cabeça, a gente vai procurar realizar esse filme e esse sonho que vai ver também. Camisa 7. Queria saber como você e o Clube, que é que você e o Capitão do Clube, dessa mais jogadores, chegam a essa final e se o Renato te cobra de forma diferente, já que ele defendeu tão bem por muito tempo a camisa 7. A gente chega confiante, né? Acredito que a gente está num momento muito bom. passamos por altos e baixos na temporada, mas chegamos com a confiança lá em cima, sabendo o que fazer dentro do campo, conhecendo cada vez mais o companheiro, né? Então, acredito que, como o Renato falou, todo mundo é à disposição, todo mundo bem. Isso é o mais importante para nós. E, como falei, espero que a gente possa fazer uma grande partida e possa realizar mais esse sonho de ser campeão da Libertadores. e a Sete, né? Realmente, o Renato fez histórias com ela. Eu posso continuar esperando histórias aí com esse número que vem fazendo também. Vocês caíram vencedores de ambos os jogos, mas o emparrilho é danado superar os rivais. Que visão que vocês têm para amanhã, para não, digamos, passar tanto nervoso durante os jogos, se bem, obviamente, que o adversário vai ser muito difícil? Muito obrigado, Renato. Nos últimos jogos, você tem falado muito que a arbitragem prejudicou o Flamengo no Campeonato Brasileiro, por isso o Flamengo não está tão perto do Atlético Negro. Detrás, tranquilidade, o fato de que amanhã vai ser o Pitana, o árbitro, o árbitro mundialista, e que não seja brasileiro. Obrigado, Ana. Enquanto o árbitro, é um grande árbitro, é senhor de Copa do Mundo. É, todas as vezes que ele é pintor, eu tenho acompanhado bastante o trabalho dele, é um excelente árbitro, é confiança total, uma grande arbitragem, tenho certeza que o próprio Palmeiras também ficou satisfeito com o árbitro, porque é um árbitro que eu conheci mundialmente. Então, quanto a isso, não me preocupo, a minha única preocupação foi em armar e treinar a minha equipe, e deixar para que o árbitro possa fazer o seu trabalho, juntamente com o seu auxiliado. A nossa preocupação é jogar futebol e mostrar para o seu trabalho. Eu acredito que, por ser uma final, sempre vai ser um jogo tenso, né? As duas equipes procurando neutralizar o que o outro tem de melhor. Então, mas, felizmente, nas últimas finais a gente tem sabido jogar, tem conseguido controlar as emoções e buscar até o final, né? Independente de estar perdendo ou ganhando, a gente acredita sempre no que a gente vem fazendo, e amanhã não vai ser diferente, é botar em prática o que a gente trabalhou, o que a gente tem novo, o que a gente sabe e tentar fazer o melhor possível, diminuir os erros e prestar atenção nos detalhes para a gente poder, no final, estar comemorando junto. A gente tem duas contra o Internacional, 18 contra o Grêmio. Quer saber qual o seu plano da evitar que o adversário ameace tanto a meta do Flamengo? É da maneira que a gente joga, nós ficamos, de vez em quando, expostos, né? Mas são duas equipes totalmente diferentes, né? Uma que jogou contra o Internacional, a outra que jogou contra o Grêmio. Mas, apesar desses números que você me apresentou, o Grêmio conquistou o Manitório e conseguiu empate na hora, e conseguimos fazer quatro gols. Com uma equipe que joga pra frente, eu lembro da equipe lá de 81, 82, 83 do Flamengo, sofria gols, sofria ameaças dos adversários, posso fazer muitos gols também. Com uma equipe que se propõe pra jogar pra frente, eu acho que a gente sempre toma nossos cuidados defensivos, mas o adversário vai nos atacar também. É importante a gente continuar tomando esses cuidados, a gente treina porque a gente não vê chances ao adversário, mas acontece. Eu acho que o mais importante de tudo é que a gente vem criando bastante, também lá na frente, e vem fazendo os gols. Uma decisão a gente procura ao menos possível, dar menos chances possível ao adversário, que não possam nos agredir e fazer gols na gente. Sempre que a gente tiver uma oportunidade, a gente vai poder fazer como a gente tem feito nos últimos jogos. Enfim, todos os jogadores à disposição. Você curta e grosso. Michael, joga ou não? Como é que fica o Michael na tua cabeça às vésperas dessa final? Eu fico muito feliz por nós termos recuperado o Michael. Eu lembro quando cheguei no Flamengo, em que estágio ele se encontra hoje. O Flamengo tem grandes jogadores. E como falei, o importante é ter recuperado mais um jogador, no caso do Michael, mas o Flamengo tem Arrascaeta, tem Mulherim, tem Gabigol, tem Pedro, tem Everton. Não são jogadores muito acima da média. Então, essa é uma dor de cabeça que eu sempre falo pra eles, que todo treinador pode ser de quebra. Qual é a dor de cabeça? É você quebrar a tua cabeça pra você colocar 11 dentro do campo, pela qualidade do grupo do Flamengo. Infelizmente, não sei o que faço as negras. É a surfa, essa parte de conexão de jogadores. Eu acho que o mais importante dessa dor de cabeça que eu tenho é ter um olhar pro lado e ver grandes jogadores também que possam entrar e nos ajudar. E com isso eu não estou falando que o Michel vai começar jogando ou que o Michael vai começar jogando. Eu acho que o importante de tudo é que eu estou com todo o grupo. O Flamengo, outro há dois anos atrás. Eu queria que você comentasse as semelhanças e as diferenças que o Flamengo tem naquele período e agora. a diferença de tudo o que aconteceu naquela preparação pra Lima e tudo o que aconteceu agora aqui pra Montevideo. O que tem de parecido e o que tem de diferente no Flamengo, na preparação como um todo, na equipe também, para essa decisão. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. acredito que mais uma final, wow. É muito importante uma final na diversão para aqui também que todo o meu amigo ideal é que começou a beber a uma достаточно Senfume do Flamengo e do Manundo. é importante uma final você já entrar conhecendo o jogo sabendo o que pode acontecer, os detalhes, Tenho certeza que vão fazer a diferença Então é uma equipe A nossa equipe É uma equipe que pode entrar mais Mais atento a todos os detalhes Que a gente está No final Uma equipe também Igual o Palmeiras Que tem também Um título, então vai ser um grande jogo E acredito que estamos preparados A gente vai ficar um É um Flamengo protagonista Querendo a posse de bola Pressionando o Palmeiras desde o início Ou ele vai se adaptar à partida De repente pode apresentar também o jogo Mais de contra-ataque Como até ocorreu contra o próprio Palmeiras Na área de parte da Flamengo Obrigado Eu acho que o importante é que você não pode ficar Somente no plano A Se for o plano B, plano C E isso também tem Então vai de acordo com o que está acontecendo na partida O que está acontecendo com o resultado Na partida também Então acho que o mais importante de tudo É que a gente pode ter essa mudança Durante o jogo Então os jogadores estão preparados Nós treinamos de várias maneiras E as nossas mudanças estão acontecendo Dependendo do que está acontecendo No jogo Agora, todo mundo sabe que Da maneira que eu gosto de trabalhar Da maneira que eu gosto de trabalhar Eu acho que os números Com os gols do Flamengo Na certidão de competição Dizem tudo É uma equipe que gosta de jogar Uma equipe que gosta de apósito de bola Mas uma equipe com objetividade Por isso o time do Flamengo Ele cria bastante Faz bastante gols Às vezes a gente cede Alguns contra-atares sim Alguns gols do adversário Mas faz parte Na minha cabeça eu sempre procuro Botar minha equipe para frente Porque Quanto mais eu atacar o adversário Pelo menos meu pensamento Eu estou muito mais próximo Da vitória Do que da derrota Isso não tem sentido Jogando para frente só O Flamengo vai vencer todos os jogos Mas essa é a minha opinião Sobre na equipe Chegaram os dois na final Os dois Palmeiras e Flamengo Que foram prevenciados Para chegar na final Todo mundo falava E comentava o que vocês sabem O Flamengo é favorito Passou seus dias Mudou o sistema O Palmeiras Se fosse hoje O Palmeiras era favorito Há favorito nessa grande decisão E chegou também É para você ver Que nem você se entende Conforme o vento Quando está bem É o favorito Não perde Deixa de ser o favorito Já passa a ser o outro Faz parte do futebol Faz parte da nossa profissão Eu sinceramente Vim conversando por dia Agora na vanda com eles Marco Braz Um grupo Eu não vejo favorito Independente de quem vem vencendo Seu jogo Ou perdendo seus jogos Os dois vencendo Os dois perdendo Moisés favorito Na minha opinião Porque são duas grandes equipes Os jogadores A minha filha de seleção brasileira São os últimos dois clubes Que foram campeões da Libertadores O Flamengo em 2019 O ano passado O Palmeiras Então as duas equipes Chegam com méritos No meu ver Na minha opinião Não existe favoritismo Até porque É uma partida disputada Em 90 minutos E tudo pode acontecer Às vezes você tem uma equipe Que vem vencendo Todos os seus jogos E em 90 minutos Não está naquele dia E perde uma competição Então não tem favorito Até porque As duas equipes Se prepararam bem Para essa final Como eu falei Grande jogador De ambos os lados E no momento Que você tem essa qualidade Dos dois lados Tudo pode acontecer Uma partida Danilo Facebook LATAM Renato Vou começar pela pergunta Que acho que Todo torcedor Está ansioso com isso Saber Como está a situação De alguns jogadores Que vinham nesse processo De tentar estar Tendo centro Para essa final Você conta com O Bruno E o Arrascaeta Para começar A partida de amanhã Boa tarde a todos Eu acho que o importante Foi a gente seguir O nosso planejamento Dizendo essa partida Da final da Libertadores Para o Palmeiras Tudo o que nós Poderíamos ter feito A gente fez Para que a gente Esperasse todos os jogadores É lógico Eu não vou te falar Quem está 100% Quem não está 100% A pergunta é válida Mas eu acho que O mais importante Tudo que todo o meu grupo Está à minha disposição Para a partida de amanhã O quanto você acha Que o Instituto da Libertadores Pesa Que o seu trabalho No planeta Ser considerado bom Ou não À frente do grupo Quem tem que falar Tem que responder Essa pergunta Para você É o Marco Braz Junte com o presidente Com o Bruno Minha consciência Está dentro daquilo O trabalho Que a gente está realizando Os números Estão aí Não entram Mas eu Sinceramente Eu já estou Vacinado Quanto a essa pergunta Eu não saquei Nos outros clubes A tua pergunta Era muito boa Eu acho que A minha cabeça Está totalmente Voltada Para a decisão Eu quero ser campeão Trabalhando pelo Flamengo Os López Tipo um grupo Maravilhoso Mas faz parte Do futebol Você vai ganhar Ou você vai perder Na decisão Mas como eu falei Tudo que nós Podemos ter feito Para essa decisão A gente fez Já aconteceu Estar tranquilo Jamais vou pensar O que vai acontecer Comigo Depois dessa partida Minha cabeça Está totalmente Voltada Juntamente com o meu grupo Para esses 90 minutos Ou 6, 20 minutos Para o programa Se tiver O que a gente Que é muito tarde De conquistar O que acontece Muita conversa Muita poesia Em cima de você Do Alexandre Como é que você chega Como é que teu coração Chega Para essa Final Da Libertadores Meu coração Está ótimo Chego bem preparado Não deveria Estar falando Isso hoje Sobre esse assunto Que você acabou De me perguntar Que eu posso Falar para alguns Colegas teus Insinuaram Insinuaram Primeiro lugar Que não entende Nada de futebol Em segundo lugar São escrotos Porque não tem um Que está aqui Na minha frente Para me perguntar Diretamente hoje Sobre aquela pastinha Eu acho que no mais A escrotidão Não vou tirar nunca De alguns colegas Sobre o coração Eu vou ter que pensar Muito bem É lógico que a adrenalina Está ali Até porque É uma final de Libertadores E uma final de Libertadores É para todos Me obstinco Falei até Com a tua colega Muito honrado Muito feliz Estar em mais Um final de Libertadores Pergunta para a Renata Vocês chegam novamente Para a final de Libertadores E qual é o seu sentimento Maior para essa final E que futebol Você gostaria de mostrar Como reconhecer Para mim O sentimento De mais um sonho Realizado Mais uma final de Libertadores Uma final de Libertadores É para todos Os ganhadores Eu estou tendo Sinto que viveja Hoje trabalhando No Flamengo Da mesma forma Que eu acho Mais uma final Pelo Flamengo Com o sentimento De dever cumprir O trabalho Estar à frente De um grupo maravilhoso Estar à frente De um grupo Maravilhoso Uma torcida imensa Uma mudança muito grande Mas nós somos profissionais E nós estamos preparados Para isso Quanto ao Futebol Eu espero que Antes vai lá Que o Flamengo Consiga Ter campeonato Sabemos que nós temos Uma equipe muito forte Do outro lado Também quer Ser campeão Mas tudo que nós Poderíamos ter feito Para essa partida Nós tivemos Diretoria Comissão técnica Com jogadores Sabendo da importância E quando se trata De futebol São dois grandes equipes Com jogadores Da minha seleção brasileira Tenho certeza Que vai ser Uma grande partida Uma partida Bem disputada Até porque São duas equipes Que jogam para frente Sem ter visto no mundo E ser sobre Deus O que chegar É chegar Com médicos Então eu acredito Que o professor Saber que nós vamos ter Uma partida Com muitas Mas muitas De nossa vida Obrigado